Ribeirão Preto convoca a coletiva de imprensa para atualizar a situação do município frente ao coronavírus. Rafael Aguiar está lá ao vivo no Palácio Rio Branco, tem informações importantes e de momento. Oi Rafa, boa tarde. Oi André, boa tarde a você, boa tarde a todos que assistem ao Jornal da Clube. Pois é, a gente abre praticamente o Jornal da Clube de hoje com uma informação ruim. Sim, Ribeirão Preto acaba de confirmar no caso a primeira morte por conta do coronavírus. Portanto, foi anunciada agora a primeira morte de um rapaz, ele tem 36 anos, estava internado no HC e também tinha várias complicações, como uma delas insuficiência renal. Esse rapaz estava internado, a morte dele aconteceu por volta de duas e meia da tarde. Neste momento, a prefeitura, o prefeito Duarte Nogueira está ao lado de Sandro Scapelini e outras autoridades, inclusive especialistas do HC, mostrando como tem sido feito, como foi feito o bloqueio desse paciente. Neste momento, o prefeito está explicando como a família desse paciente foi preservada e como o sistema de epidemiologia de Ribeirão Preto tem tratado esse assunto. Vamos ouvi-lo. E o DAREP tem sido bastante rápido em relação à comparação de problemas que tivemos mais no passado na direção de solucionar. Nós vamos verificar, já está sendo verificado o DAREP, o Paulo Lomas Romeu. Eu espero até o final dessa coletiva poder dar a informação para o Guilherme e para a TV Record. Oi, doutor. Quero fazer a pergunta para o senhor Michel, Rádio CBN. O senhor pode dar mais detalhes, doutor Pazin? O senhor pode dar mais detalhes a respeito desse paciente de 36 anos? Neste momento, os jornalistas estão apresentando aí, fazendo suas perguntas. Agora, uma jornalista perguntou até quantos dias ele ficou internado. Nós vamos continuar acompanhando a coletiva neste momento. Daqui a pouco a gente volta com mais informações para informar essa primeira morte por coronavírus aqui em Ribeirão Preto. André Costa. Tá, então, primeira morte confirmada em Ribeirão Preto. O Rafael Aguiar pode voltar a qualquer momento ao longo da nossa edição.